Joga a mão pra cima Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Dando o mundo se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor Bem se toca que eu posso gostar Abre os olhos, olha e volta a tudo que você criou Nosso fogo não dá pra ressortar O bom ingrediente dessa receita de amar Eu quero ouvir você Vem! Tudo de bom Misture tanto o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa de receita de mim É só juntar as coisas, tá tudo no ar Impediente nessa receita de amar Canta aí! Pega aquele abraço que eu te peguei Vamos lá! Vem! Junto e com as doentes do meu tolo, cada gota que você chorou Me sorridou no brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa de receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que te deixou Junto e com as doentes do meu tolo, cada gota que você chorou Me sorridou no brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa de receita de amar Obrigado, gente! Obrigado!